Sejam muito bem-vindos, eu me chamo Gustavo Macaco e assim como vocês, uma antena ancestral. Hoje nós vamos conectar as nossas antenas, vamos se permitir voar. Amém. 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 Amor que começa quente, abro que termina frio. João pode ser do vale, João pode ser do rio. Ou o bicho que está carente, de repente nós lá no cio. O que me parece fácil, talvez seja na verdade um desafio. Talvez seja na verdade um desafio. Talvez seja na verdade um desafio. O homem que assume um erro, é um homem que está correto. João pode ser noqueira, João pode ser Gilberto. A paz que mora tão longe, é a paz que mora tão perto. João pode ser de barro, João pode ser Cabral de Belo Neto. 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 O som que clareia o mundo, é o som que escurece a pele. Aquele que almeja tudo, é aquele que tudo perde A água que apaga o fogo, é a água que mata a sede A bola que acende o jogo, é a bola que morre no fundo da rir Ok, vamos chegando, primeiro eu queria convidar vocês pra chegar um pouquinho mais pra perto Vamos chegando um pouquinho mais pra perto, pra gente trocar mais energia E vocês vão conhecer um pouco da minha história Essa aqui é uma canção, essa aqui é uma canção que eu fiz pra minha filha, cara No dia que eu vi um circo, ela pediu pra eu ir lá levar ela no circo e pintou essa história aqui É a história do palhaço cachaceiro, ela reclamou comigo que o circo, o palhaço de bafo de cachaça Aí eu falei, filha, pelo amor de Deus, como é que você viu? E ela falou, é pai, o palhaço tinha E aí eu bolei uma música que eu vou junto com vocês aqui Segura na palma aí, ó Vai papito Segura, porque tá todo mundo com frio, porra Vamos botar esse circo pra rogar Nunca pensei que teus olhos fossem tão traidores Nunca pensei que teus olhos me causassem de sabor Nunca pensei que teus olhos transformassem nossas cores Olhos negros, olhos negros O seu olhar me faz enganecer e sofrer Faz parte dessa vida viver A novidade está pra chegar O seu olhar me faz enganecer e sofrer Faz parte dessa vida viver A novidade está pra chegar Nunca pensei que teus olhos se transformassem O meu viver em olhos negros Olhos negros O seu lugar pra lembrar Levantar a minha luna e partir Deixar sua tristeza sonhar O seu lugar pra lembrar Levantar a minha luna e partir Deixar sua tristeza sonhar Vai! Tomei leões no espelho do meu camarim Um palhaço a uma no cutiquim Temendo secar os seus olhos negros Tomei leões no espelho do meu camarim Um palhaço a outra no cutiquim Temendo secar os seus olhos negros Tomei leões no espelho do meu camarim Tomei leões no espelho do meu camarim Um palhaço a outra no cutiquim Temendo secar os seus olhos negros Vamos juntos! Temendo secar os seus olhos negros Temendo secar os seus olhos negros Vamos juntos! Temendo secar os seus olhos negros Temendo secar os seus olhos negros Vamos juntos! Temendo secar os seus olhos negros Temendo secar os seus olhos negros Temendo secar os 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 olhos negros Você me chama, eu quero ir pro cinema Você reclama, meu coração não comenta Você me ama, mas de repente A madrugada mudou, certamente Aquele tempo já passou, se passou, passou Tá aqui, pra melhor Foi, e só me fez Só quero saber, o que pode dar certo Não tenho tempo a perder Só quero saber, o que pode dar certo Não tenho tempo a perder Só quero saber, o que pode dar certo Não tenho tempo a perder Só quero saber, o que pode dar certo Você me chama E aí? Eu quero Você reclama Meu coração não contenta Você me ama Mas de repente A madrugada mudou Se da mente Aquele que já passou Se passou, passou O quê? Daqui pra melhor Foi E não tem vocês? Só quero saber Que pode dar certo Não tenho tempo a perder Só quero saber Que não pode dar certo Não tenho tempo a perder Só quero saber Que não pode dar certo Não tenho tempo a perder Só quero saber Que não pode dar certo Não tenho tempo a perder Não tenho tempo a perder Que não tem tempo a perder Não tenho tempo a perder Do meu nariz em linha reta Não é minha cidade É um sistema que transforma Que encontra e que acrescenta A minha idade Não é o nosso amor É a memória Que suja a história Que perruja O que passou Não é você Nem sou mais eu Adeus, meu bem Adeus, adeus Você mudou Eu mudei também Adeus, amor Adeus E vem E vamos, João Só quero saber O que pode dar certo Não tenho tempo a perder Só quero saber O que pode dar certo Não tenho tempo a perder Só quero saber O que pode dar certo Não tenho tempo a perder Só quero saber O que pode dar certo Só tenho tempo a perder A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O risco marca exposta cicatriz Tontadioso que me fere o coração Sem te tornar, me temer e evadir Buscar espaço, tentativa de querer Fazer de pedra, cama, soma e lágrimas Agasalhar-me de espinhos, rebebe Tirada a flor, adormecida ao voar Todos os anjos, suas asas se vão Acordar mesmo antes de dormir De manhã quando a lua não tem cor Se me botar, tenho medo e me espanto Um tijolo bem no meio da cabeça Na cabeça A CIDADE NO BRASIL 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 Veste bubônica, câncer, piromia Raiva, rubela, tuberculose, anemia Consistir simpósica, chuva, histeria Insefalite, parentesco, pibre, leucemia E o pulso, arriba a curva E o pulso, arriba a curva E o pulso, arriba a curva Acordar mesmo antes de dormir De manhã, novo a lua não tem cor Se me encontro, tem medo, eu me espanto Tijolo bem no meio da cabeça Da cabeça O pulso está bem na ponta do nariz Vou andando no meio até eu vou parar O pulso está bem na ponta do nariz Vou andando no meio até eu vou parar O pulso está bem na ponta do nariz O pulso está bem na ponta do nariz Prazer estar aqui mostrando meu som Arroba Gustavo Macaco aí no Instagram Que você caiu no final E no Spotify tem essas músicas Vocês são super convidados aí Pra conhecer Eu vou fazer uma homenagem a um escritor Chamado Fernando Pessoa Vocês estão ligados ao Fernando Pessoa? Uma vez eu estive em Portugal E achei interessantíssimo que falaram Que o Fernando Pessoa Era o Fernando Pessoa Mas ele só tinha escrito um livro Eu falei, não é possível Porque na verdade ele assinava com outros nomes Ele tinha o que a gente chama dos heterônimos Ele escrevia um texto Ele lançava e na hora ele não colocava O que era ali não Colocava outro nome Com o nome dele ele tem assinado um livro Então eu falei, porra Eu vou fazer uma música chamada Cada Fernando é uma pessoa É uma homenagem a todos nós também Que estamos escrevendo a nossa história aí Que às vezes a gente não assina Mas é a gente Com uma parceria com o pernambucano De um queridão chamado Otto Apresentar aí pra vocês Segura o cruz Solta o gol Quero ver balançar Quero ver balançar Cada Fernando uma pessoa Cada Luiz do Maranhão O Chico O Chico Vinícius do sol Luísa ousada Vá em toda a som E na TV Pedro de Lara Fial e a luz da traição Nelson com o cavaco Nelson Rodrigues O menino com a delação Pobre do Jorge, sua espada Já enfrentou até dragão A luz da terra e seu jovem Fazendo o bicho do ótimo sol Vá em toda a som Vá em toda a som Vinícius do sol Luísa ousada Vá em toda a som Suíga, suíga Solta o corpo Vá! Calanço, calanço Piranço, piranço Piranço, piranço Començou, pintado Escapado Do lado, do lado, do lado Do lado, do lado Escravo dos erros Meu mundo completo Meu mundo completo Contigo pra fim Estúpido Da superação Da desilusão Aquele batão Vá em toda a som 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 Cada Fernando Uma pessoa Cada Fernando Uma pessoa Uma parceria com a flor Com Marcel Chamou o mar de onde eu vim Falando da nossa terra Do amor pelas raízes Segura Está chegando Antenas Ancestrais Está chegando E acontece Um Quero 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 O mar de onde eu vim 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 É calmaria, é euforia A luz que cega a escuridão Intensidade tem a dosagem Cabeça bom e os pés pro chão Ela tem tristeza, espuma a boca Traz uma história ao se assumir Em seu percurso, muda de forma A vida é onde vai fluir O mar de onde eu vim 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 Da nossa concha Nasce um mistério Que mergulhei ao descobrir Pra se lançar É inevitável Se arriscar e decidir Ela tem tristeza, espuma a branca Traz uma história ao se assumir Em seu percurso, muda de forma A vida é onde vai fluir A vida é onde eu vim Vamos que vamos Bom, vamos que vamos Luz achar na dor Eu venho da história da capoeira E essa história da capoeira é um lance muito interessante Desde novo eu fazia lá no Espírito Santo Eu vou apresentar pra vocês agora uma música Que conta a sua história pra capoeira A força fé de um africano Capricho de um americano Atravésia do oceano Forte a cana da capoeira Abençoando a padroeira Com cantos pra louvar Suça Suça E essa luta dançou No bloco o principal chamou Na roda tem lamento Apenso o mato é a lúdia, guitarra é meu patoar As doendas de pastinha e pinta Canto, pra juluso de nação, sou a creche, sou a sermã Canto, pra juluso de nação, sou a creche, sou a sermã O bando da prazer de enganjar, sou a choque de Orixá Esse símbolo diz o rock sentidor Eu sou luz, a xeracor Pulo anda, viajando pra lá Cantador de cantigas Cujo cantos como vozes no refrão Nosso tempo é de um milhão Canto pra usurpinação Sou a teste, sou o sertão Canto pra usurpinação Sou a teste, sou o sertão Canto pra usurpinação Está decretada agora a primeira parte do show resolvida Agradecer ao Marcelo Cruz mais uma vez aí da cervejaria Organizador do espaço Momomia A oportunidade Show Antenas Ancestrais Patrocinado pelo governo do estado do Rio de Janeiro Pela Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa Através do edital cultural nas redes 2 Tamo junto Agora vamos pra segunda parte do show Que só vai curtir quem tá aqui Pode desligar o ao vivo aí Que só vai curtir quem tá aqui Obrigado.